Já vou começar aqui, sem introdução, sem nada. Pod Mobile vai mudar os preços do iOS e Google Play. Vocês podem vir aqui na mensagem, ajuste os preços chegando em breve. Devido ao imposto, alteração na taxa de conversão, os preços para o iOS e Google Play na sua região mudaram. Para garantir uma experiência justa a todos os jogadores, nós ajustamos os preços para acomodar essas mudanças. O ajuste surtirá de efeito imediatamente dia 14 de dezembro. Provavelmente agora vai ter mudanças de preço no Code Mobile. Provavelmente não vai ter, né rapaziada? E com isso tudo vai ficar mais caro. Os CPs para você gastar, loot box e etc. Tudo vai ficar mais caro. Se você já acha caro tudo que vem dentro do jogo, agora você vai poder reclamar mais ainda, tá bom? Uma coisa certa, cara. A empresa, a empresa Activision e a quem comanda a merda desse jogo, mano. É uma empresa sacana, mano. É uma empresa sacana, vamos dizer. Essa é a realidade, rapaziada. A empresa é filha da mãe, mano. É filha da mãe. Quer tirar vantagem sempre dos seus jogadores. Já com loot box, roleta e etc as coisas. Principalmente com a loot box que é literalmente ridícula dentro do Code Mobile. Além de cara, é ridícula para você ganhar o item que você queira. Então é uma parada que eu acho errado até hoje, mano. A roleta em si, você sabe que você vai ganhar durante esses gastos todos. Você sabe que vai ganhar o item que você quer. Seja a lendária, seja o personagem. Lá dá a porcentagem. Tudo certinho. Mas eu acho caríssimo. Se vocês já acham caro, pagar R$286,00 numa roleta completa do Code Mobile, você vai ter que gastar mais. Eu estou muito puto, mano. Eu estou muito bolado. Porque a empresa em si está em decadência. O Code Mobile está em decadência. E o que eles pensam é reformular os preços para eles ganharem mais dinheiro. Sim, que maneiro, mano. Eles vão ganhar mais dinheiro. Que legal. Parabéns, Activision. Vocês mudaram o preço aí para ganhar mais dinheiro da gente, mano. O Brasil é uma merda. O Brasil é uma merda. Vocês sabem disso. O Code Mobile no Brasil é outra merda. A gente que cria conteúdo aí, tenta motivar os jogadores, motivar o jogo a crescer cada vez mais dentro do Brasil. Não só eu, como Ns e o Youtubers aí que faz isso, mano. Principalmente M2, Japa, Petros, Highlander, Evandrão. E todos os outros aí que tentam e batalham sempre aí para tentar trazer conteúdo do jogo para crescer o jogo. Está só se ferrando. O jogo não pega mais visualizações porque a empresa não cuida do game. O game tem bugs, lags e um monte de coisa errada dentro do jogo, mano. Que a gente vai tentando levar com a barriga e já leva com a barriga há dois anos, mano. Há dois anos leva com a barriga aí. Tantos problemas no jogo, mano. E uma empresa que literalmente caga para os brasileiros, mano. Campeonato Mundial merda. A empresa literalmente não liga para o jogo dentro do Brasil. Eles fazem o jogo de qualquer jeito, tem um monte de problema. E a justificativa deles é que sempre estão tentando melhorar, mano. Pô, estão tentando melhorar em dois anos, cara. E não melhora nada. Em dois anos, mano. Dois anos já de COD Mobile e não melhora nada. Estou aqui nesse jogo há muito tempo. Como o M2, que já está há anos já no COD Mobile. Ele jogou desde a primeira beta. Então, ele sabe muito bem. Ele vai falar sobre isso também, mano. E é uma parada que, para mim, é errado. Você pode falar, em PH, realmente, ele pode ter muito caro. Ele tem que aumentar o preço do jogo. Pô, rapaziada. Vocês acham que ele não ganha dinheiro suficiente, mano. Para suprir esses problemas, não, mano. É sempre cair em cima dos jogadores, cara. Agora o passe vai ficar mais caro. Agora vai ser difícil ficar fazendo sempre um sorteio de passe. Um sorteio de roleta. Um sorteio que a gente faz normalmente, mano. Porque a gente não ganha para isso, rapaziada. Vou ser bem sério para vocês, mano. Eu estou ganhando aí, no máximo, 50 dólares com COD Mobile no YouTube, mano. Fazendo o meu conteúdo. O conteúdo que eu sempre faço. Eu coloco na minha comunidade. Pô, pergunta assim. Ei, rapaziada. Vocês estão curtindo o jogo? Vocês pararam de jogar o COD, mano? E o que o pessoal fala é que realmente parou de jogar o jogo. Porque o jogo está uma bosta, mano. O jogo está uma bosta. E ao invés dele fazer notinha de... Estamos ajustando o preço. E imediatamente, mano. É o que? Hoje? Hoje, ó. Dia 14, né? O ajuste surtirá efeito imediatamente. Então, vai surtir efeito hoje. Hoje já vai surtir efeito, mano. Tá ligado? Para isso, surtir efeito rápido, mano. Para ganhar dinheiro, surtir efeito rápido e fácil. Na hora, surtir efeito, mano. Mas quando é para resolver um bug, é um, dois, três meses para resolver, mano. Tá ligado? Mano, eu estou simplesmente indignado com a empresa. Por isso que eu estou desanimado de trazer o conteúdo de COD. Estou desanimado de jogar COD Mobile. Eu tento fazer a minha parte aqui. Tentando motivar, rapaziada. Trazendo uma gameplay. Trazendo mais notícias bem legais para vocês aí, mano. Mas não dá, mano. Não dá. Eu estou literalmente puto desde o Mundial com esse jogo, mano. Eu não consigo me sentir motivado com COD Mobile. Estou tentando jogar outros jogos. Tentando trazer para o canal. Eu sei que é muito difícil de vocês entenderem que o PH também está querendo mudar, mano. Mas não dá, velho. Eu não consigo mudar sozinho. A empresa não muda. O jogo não muda. E a gente mantém no mesmo... Desde, vamos dizer assim, mano. Desde começo de 2020, mano. O jogo se mantém na mesma, mano. Não cresce. Não melhora. Só piora e só me entristece, mano. Para ser bem sério com vocês, mano. Eu agradeço de coração a todos que me acompanham. Tanto aqui no YouTube quanto na Trovo. Muito obrigado mesmo de coração, velho. Mas não dá, mano. Chegou a um ponto absurdo que eu não aguento mais o COD Mobile. Eu vou estar jogando. Vou estar jogando. Vou tentar trazer meus conteúdos. Vou tentar trazer o conteúdo, mano. Mas na moral, não gasto. Eu não gasto mais dinheiro com roleta. No máximo passe, não gasto mais dinheiro com o Loot Box dentro do COD Mobile. Até eu ver uma mudança do jogo. Isso é a minha parte. Não tenho mais condição para isso. Eu não ganho para isso. Eu sempre tentei trazer um conteúdo diferenciado para vocês. Quando eu tenho dinheiro, às vezes, um inscrito ou outro me manda uma grana aí, mano. Mas acabou, rapaziada. No máximo passe aí, não irei estar pegando roleta. De coração, mano. Sendo bem sério para vocês. Isso me desanimou a um ponto absurdo. Chateadaço com a empresa. Chateadaço com o jogo. Empresa que fez um mundial lixo. E não consegue organizar o jogo para funcionar bem. Tanto para a gringa quanto para os brasileiros. Beleza? É isso, rapaziada. Vocês podem deixar a opinião de vocês aí. Mas é isso aí, ó. Vai mudar, vai piorar. Deixa eu só olhar aqui para ver se já surtiu algum efeito aqui, ó. Acho que por enquanto ainda não surtiu nenhum efeito. Mas durante essa semana inteira até o dia 24, dia 26 que eles falaram. Perdão pelo barulho aí, rapaziada. É... É, fala que vai surtir efeito imediatamente. Então, durante o dia até amanhã vai mudar alguma coisa sobre o CP aí. Eles vão aumentar, beleza? Então é isso, rapaziada. É, só isso que eu tenho que dizer para vocês. Estou muito chateado, muito bolado. Posso queimar a língua daqui a algum tempo? Eu espero queimar a língua, mano. Eu estava muito feliz com as novidades que estavam acontecendo aí para essa season nova. Mas, mano, acabou, rapaziada. Eu não tiro mais um dinheiro do meu bolso. Do meu bolso eu não tiro mais nenhum centavo para comprar boleta em COD Mobile. É isso, rapaziada. Deixa a sua opinião aí. Tamo junto. Tô putaço. É isso. Valeu. É nóis.